Quais são os aspectos? Quais são os critérios que nós devemos melhorar especificamente? Ou seja, esses que estão bom e esses que estão melhorando. Nesta hora, a gente tem que fazer uma abordagem estratégica para os propósitos. Bom, a avaliação usuária teve todo o mesmo princípio, que eu vou repetir aqui, que a gente está aqui, mas que a avaliação do tratamento do solo, que a avaliação da qualidade de infraestrutura, das condições, e chegamos a uma tabela semelhante. Porém, vocês lembram que eu estou na mão para explicar. Pela mesma forma, ela propõe uma sistematização da abordagem, ou seja, a gente tem que justificar o que está adequado ou o que está adequado para agir desse trecho. Além das abordações segmentadas por trechos, teve avaliações que o Porto Eixo Ponto, por exemplo, Campinas, tem uma grande empresa de empreendedores, e esses projetos foram todos planetários. Ou seja, lá naquela etapa, os planetários, e o Porto Eixo Ponto Federal, o Porto Eixo Ponto Federal, existe um projeto de BRT, e um projeto de BRT. Onde a gente tem que fazer dois projetos que a gente tem que fazer. Obviamente, o portanto, o portanto, o portanto, o portanto, a gente tem que fazer o que deve ter, um sobre o outro. Ou seja, então, fazendo esse levantamento, a gente consegue ler todas as propostas que existem, de todos os princípios tecnológicos. Pra ser registrado, de verdade estruturado, a gente consegue ler uma das propostas que já existe, a ter, se a necessidade da cidade e se eita, da vida, ou não, uma lima técnica ou uma terceira. Então, esse é exatamente o importante disso. Nós não precisamos construir a rosa, precisamos inventar, porque muita coisa que deve estar pensada para Campinas. Por que não se aproveitar dessa gama, dessa experiência, que só esse trabalho que já existe? e aí, no final, tem uma variação para a gente como um todo. Ou seja, nesse eixo, nós temos dois eixos, que são urbanos e vamos tirando novas, e dois que vão tirando novas como feitos noviários. Porém, a gente pode avaliar esse eixo, lá dentro da união que eu apresentei, e a nota de 60. E aí, o outro eixo, que é a nota técnica, que é a nota técnica, que é a nota técnica, que é a nota de 60. Ou seja, o que vocês conseguem falar dos eixos, vocês devem achar os eixos, dentro dessa medida, mas, como o problema é o lugar de médio, para que os atuas supera, primeiro a gente tem que estar perdendo com o peixe também, não o peixe. Por que? O peixe está necessitado. E isso foi feito para todos os eixos. Ou seja, todos os eixos conseguem ficar em trecho, que é o trecho com uma variável, de acordo com a proporção de observação esquerda, e a nossa tabela. Ou seja, a tabela a gente consegue ver os trechos que são adequados, os trechos que são inadecuados, e os trechos que são rodeados em um lugar a mais. Então, a gente consegue todos os eixos. Tem essa leitura espacial, tem essa leitura objetiva, que é necessário tomar em cada trecho. E qual é a prioridade, de cada um? Bom, tem um... A última etapa do trabalho é fazer os carinhos. A gente esquece de toda essa sistematização, o diagnóstico, tem toda essa avaliação. Então, chegamos até aqui. agora, o nosso passo, para deixar na gancho, quatro votos, e que ainda tem que cair em frente, é que a gente ficou precisando de uma maneira de fazer as leituras. Na mesma forma, separou transporte ativo, elétrico desigrado, transporte coletivo, transporte coletivo, e transporte coletivo. Transporte ativo, o que a gente usou pela sistematização, separar entre o futuro, que é a melhoridade. Então, aqui, a falaria de implementação, naturalidade e sensibilidade. E aqui, a visitação das condições de caminhar, como agradável, como fácil, é atendado. porquê o que é isso? Ou seja, quando aquilo que eu estava ocupado, o que eu vi, nos terminais de ônibus e tal, eu, na área central, me pediu entre os principais produtos dos pedestres, na área central. Ou seja, o que isso é justificado? Aqui, tem um forte, um forte produtos dos pedestres. Porém, as condições que a realidade tem aqui, atende o modelo de pedestres. e aí, o que nós escolhemos? O que nós sabemos, por causa da realidade natural, tem que identificar, os principais produtos dos pedestres. Nós temos áreas adequadas, que são boas, porém, nós temos troçadas estreitas, que não atendem. Nós temos, troçadas, quer dizer, troçadas cheias, bancas, postos, o que for, ou seja, o que é o que é o problema, de cada vez. é um problema. vou pegar a bicicleta. O que foi feito? Eu acho que da cidade do Centro do Centro, a reframência do Novo Municipal, lembrou que tem de na suakalidade, você está a gente não está a gente entender, mas não, pois, foi feito justamente a bicicleta do pacífico, mas, eu preciso, só para os poderes, circularem, de bicicleta. Quando a gente pode chegar a um local, e tem alguma análise, cera, essa oportunidade, é uma adaptação, E existe um plano que justamente acontece a ser previsto por ser encontrado, que bicicleta é o que eu fiz. Ou seja, da mesma forma pode haver levantamentos, onde identificamos as situações adequadas, as situações adequadas, ou situações que não estão como adequadas. Então, identificamos alguns animais onde, pela ausência do que a dificuldade dessa pessoa, fixar a bicicleta para o operativo da vida. As situações que tem que ser atendidas, ou carentes da cidade, que já estão atentes. E outras situações de lugares, mesmo a ciclovia do exidente, por exemplo, tem uma ciclovia de ciclovia que não está perdão. A ciclovia está em um ajustamento, que não deixa como pode agroviar, não é adequado, não é adequado, com o que for tratamento. E também avaliamos que, no plano de agroviário, aquela questão que a alimentação da área só existe mais, está se criando no sistema. Ou seja, tá bom, quem tem esse sistema, tem que fazer a boa agroviária. Bom, aí entra o transporte coletivo. O que é o transporte coletivo. O que é o transporte coletivo. Qual é a lógica que transformam famílias, se concentradas na área central, com a diferença na área central? Qual é o atendimento na área central da rota, que é principalmente com a diferença do município? Como se estruturam os corredores de transportes terminais? E a gente quer essa avaliação. E aí eles ficam com o seu. Isso aqui é o carregamento do transporte coletivo. O que foi na área de Salvador, desculpa os meus filhos. Tanto do ponto de vista, tanto do ponto de vista, tanto do ponto de vista do transporte coletivo, do transporte coletivo, foi morado por falta de situação, que é o Enem. Ou seja, nós pegamos um plano de áreas, na hora que investigamos a pesquisa dele, atualizamos para 2016, que é o funcionamento, e simulamos os filhos do software. Ou seja, com isso, nós conseguimos entender o que se faz as conclusões. Entender como era o meu carregamento. Ou seja, quando eu vou pegar a central, a gente percebe uns problemas já. Por exemplo, aqui nós temos um coletivo da vida de João Jorge, o entroncamento, por exemplo, da morena, você tem um entroncamento com os dois projetores importantes, praticamente maiores de chegada aqui na área central, que eles são enfocados nos contextos, para atravessar a área do futuro. Ou seja, então, você tem, começa a chegar com um problema. Ou seja, quando tem aqui uma lavoura, que soma a situação da lavoura das montereiras, e na hora de chegar aqui no meio do futuro, que eles possam, ou seja, não tem a capacidade de focar por isso. Ou seja, depois de identificar, a valorada que expõe para ser alugada, tá bom? Esse coletivo aqui tem que ser considerado aqui, pra acessar o programa de fluido, ou que fluido. A gente consegue ler os pontos de carregamento do sistema. Outra coisa que foi, que foi circulado, é, a gente não vai ser divulgado. Tá bom, aqui agora a situação, o carregamento da rede, do transporte conectivo e do transporte local geral. Porém, se nós segregamos, retirados apenas reais, dentro do transporte local geral, qual que é o tráfico que a gente tem? Os tráfico local geral, a gente percebe, justamente, esse eixo aqui com importação maior, porém, com o pelo gigantesco coletor do norte. Ou seja, em relação ao transporte local geral, o coletor do norte, ele é extremamente forte, ele é extremamente forte ao visitar o coletor. Ou seja, pra que tratamento dos coletores? Lógico que nós vamos aprender, porque todos esses coletores aqui, eles se concentram no terminal do coletor do norte. Bom, aqui que se lembra da, da lógica, porque a gente percebe que, todos os terminais de transferência, o coletor do coletor, que eles estão indo para o raio, nessa parte da área central. Ou seja, ele tem essa, esse caráter radial. Ou seja, a maior parte do sistema de ônibus, é o que eles, ele sai do terminal, no bairro, se divide na área central, e vai depois atipular para o outro bairro. Ou seja, ele tem essa tela. Ou seja, é isso, mas, esteve isso aqui na região do campo, é isso quando caminhar? ou não? Então, hoje tem que ser outro. Questão dos sinais, que eu estou gravando. A gente chegou, os sinais dos terminais, de cada um dos terminais, ou seja, a gente consegue acertar onde, aqui no final, no bairro, quase 500 de bares, tem um destino de transferência. Ou seja, eu peguei um ônibus, atentador do bairro, fui até o terminal, estômago, estou se batendo, para embarcar, no deslocal, pela minha terra central. Ou seja, os terminais, eles não são servidos como centralidades, que é o que eu acho. Eles estão servindo, literalmente, formados no passado, numa questão de, boa meditação, e funcionalidade do sistema. Aqui o trabalho da gente percebe, aqui foi um desembarque, porém, não vai ser que está no porto terminal, que é o meu corpo. Aparece os terminais, mas todos os pontos, na área central também aparecem. E o que a gente percebe? Treinando, portanto, e o meu corpo, muitas das caixas. Obviamente, chegando no município, ainda vai se selecionar, seja, através desse próprio terminal, central, ou, que vai vir lá atrás, e caminhar, e passar para os pontos. O terminal central, aqui é o que você diz, que eu gosto de mentir, de excelência. Mas por quê? O terminal central, ele não tem a característica agradável, do velhete. Ou seja, o que aconteceu no terminal central? Para ir a velhete, para ir para o covedorzinho, e o senhor? Não, não estou. Se eu sou um usuário, mas, eu não vou deixar do terminal central, para aparecer aqui. não sei o que você diz, mas é, como eu tinha, você diz, o terminal central, ou em redução, ou em redução, ou em redução, os usuários, e os pontos mais próximos. Bom, aqui, tem uma distoria também, a variação dos terminais, a variação dos corredores. E agora, eu estou chegando, no terminal central. do terminal central, o sistema do hospital. O sistema do hospital, também foi avaliado, o sistema do hospital, com compatibilidade grande, e a avaliação da função, foi avaliada, a questão das várias mudanças, das desadituações, dos ancessos, Então, se planta-se a renda de um grupo de marchas, dá os entes que se consideram que são vaginais, e isso é um problema com a cidade, com o caso do Rio de Janeiro. E o nível de serviço, no termo geral, ou seja, como é que está a qualidade da sociedade aliada? Como é que está o período hoje? Bom, também com simulado o mesmo só, que é que se teve o comportamento das viagens de caminhos. Ou seja, naquela história a gente vê, uma porta de circulação aqui da Bombeira, principalmente no Rio de Janeiro do Norte, que já funcionando, já operando como uma inimiga das cidades, aí nós começamos a ter a frente, a compartilhar, por exemplo, uma homogia, que funciona como uma inimiga, atendendo muito, fortemente, o grupo sulbano, não é necessário o grupo sulbano. Isso acontece tanto lá, Bombeira não é exato. A professora sulbano tem essa característica, ou seja, a gente consegue identificar qual que está sendo o uso das viagens, como que a gente está se comportando na nossa viagem, e o que está sendo o povo, o que é, o que existe legalmente, qual que é a incompassibilidade do trabalho. É quando a gente descobriu a serviço, de onde nós conseguimos avaliar o crescimento dos participadores. ou seja, a gente consegue ver, por exemplo, que, a EMGREF, que se deixa aqui, entrar, daqui, nível de serviço. O que é? A nível de serviço é uma economia de avaliação, a avaliação, ou se ela preocupe, o volume de fatura, a menina, o sistema de água, sobre a capacidade dele. ou seja, o custo de se identificar, ele está, atendendo o nível de serviço, ou, 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 o plano de realm passa daqui, ou o plano, ou o plano, ele acha que a gente melhora, o plano de realm é a gente, o plano é que a gente trabalha, aluncia bem, que é uma necessidade, da estrutura quando a gente consegue levar essas coisas diferentes. Nós temos, nessa situação, um trecho pontuivo, e situações de trechos pontuais, falso antigo sobre os trechos diferentes. Um tanto que sempre é diferente, por quê? Quando a gente tem o trecho pontivo, é um bom tipo toda aquela alfia, toda aquela tendência. Você deve ter que ir e ela não está bem perto. Pode ser confuso, não esquecer. Mesmo que o seu tempo não tenha certeza que você está aqui, a gente consegue ficar aqui. O que eu falei, você não sabia? Não é a minha consultoria, tem essa passagem. O que eu tenho é cagar, porque é alguma algo específico que você tem. Ou seja, esse aqui é o preço contínuo que eu não estava dando, a gente consegue perceber. Todo o colecionamento aqui, na hora que eu tenho esse arregamento para o peso, a gente melhora. E aqui eu uso um pouco aqui, na região central, a gente consegue avaliar. Por exemplo, eu não conheço. A parte que o Dragão Jorge vai chegar no Rio de Janeiro, ela vai ser colecionada. O resto do Dragão Jorge tem problemas para dar uma situação complicada. mas hoje, quando a gente vai lá na cidade, não está nada. Mas por quê? Porque esse Dragão aqui, ele forma o mesmo. O que eu tenho aqui? Ou seja, essa restrição de capacidade, ela reparte o TAC em todos os réplicos que você conhece. Ou seja, mas com essa abordagem, com essa sistematização, a gente tem que determinar. Ou seja, então, se eu resolver esse problema, eu vou solucionar a parte do programa. Ou, se eu solucionar esse trecho aqui, que é o trocamento aqui do Túlio, que é o trocamento aqui do TAC, ou seja, o Túlio aqui está com uma capacidade boa, e o TAC também tem. Porém, quando você se estompe com uma que não tem capacidade para suportar os mesmos, você tem um treinamento em remate para a planta dos adorados. Ou seja, com essa abordagem aqui, mais uma maneira, a gente entra naquela questão dos animais tipo ou estratégicos, que você já sabia, elas não tinham as coisas que atuavam. Ou seja, quando você propõe uma coisa, a gente não tem que se sair, mas não, priorizar o que a gente precisa ser feito. Ou seja, se toda essa parte da análise das carências, começa a colocar um gancho para a anterioridade das propostas. Ou seja, com toda essa sistematização das propostas, com toda essa sistematização do diagnóstico, do que existe de propostas, a gente está agora preparando o próximo passo, que é exatamente o que nós vamos proporcionar para os produtos relatorais de propostas. do lado da turquina, posteriormente com a participação popular e social, claro, mas o que nós vamos propor para quem eles ficar aí e melhorar essas condições no Brasil? Então é isso. Obrigado.